Olá família, graça e paz, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais um Devocional, Somos Família. Realmente a Palavra de Deus é rica em tudo aquilo que Ele quer trazer para cada um de nós, nos orientar, nos corrigir, nos ensinar, nos exortar e nos ensinar de acordo com a justiça da Tua Palavra. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 60, no versículo 1, diz assim, Dispõe-te, resplandece, porque venha a Tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Que coisa linda, quando nós vemos realmente o Senhor trazendo uma palavra como essa, em meio a tudo isso que estamos vivendo, em meio a tudo que estamos passando diante da volta de Jesus. Creia que Jesus está voltando. Tenha essa certeza no teu coração. Enquanto estamos vivendo aqui nesta terra, passamos por tribulações, passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por perdas, passamos realmente por perseguições, mas a palavra de Deus, que é o nosso caminho, a palavra de Deus, que é a nossa verdade, e a palavra de Deus, que é a nossa vida, diz para nós neste dia. Dispõe-te, ou seja, tenha uma disposição, porque há sobre nós a resplandecente luz do Senhor. E Jesus, ele diz que ele é a luz. Jesus é o Sol da Justiça. E só realmente estar debaixo deste Sol, e realmente estar vivendo diante deste Sol, realmente pode viver e contemplar o brilho da palavra. Quando você está diante do Sol da Justiça, você recebe esta luz, você recebe este brilho, e você consegue brilhar sobre diante dessas situações em que estamos vivendo e estamos passando. Dispõe-te, para isso é necessária uma disposição, para que o Sol da Justiça, ele possa brilhar sobre nós. A glória do Senhor nasce sobre nós, porque, queridos, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti nasce a resplandecente luz do Senhor, e a glória está sobre você. Então, que você viva sobre este Sol da Justiça. Queridos, as estrelas, elas não têm capacidade, não têm luz própria. Elas brilham, porque elas estão recebendo o reflexo do Sol, a luz do Sol. E nós, queridos, temos que ser como essas estrelas, que recebem a luz do Sol da Justiça, e possamos brilhar sobre a palavra do Senhor. As trevas estão sobre a terra, a escuridão sobre os povos, mas sobre você, a luz de Jesus está brilhando. Ele é o Sol da nossa Justiça. Pai, eu quero te agradecer e te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida de cada uma das minhas irmãs. E diante de todas essas trevas, diante de toda essa escuridão que está assolando as nossas vidas, nós queremos estar recebendo o brilho do Sol, recebendo o Sol da Justiça, estando junto, dentro do Espírito Santo, sendo envolvido com a graça do Senhor. E se alguém, Senhor Deus, nesse momento, que está enfermo, que receba a cura, que receba o milagre, que receba a restauração do Senhor, porque a Tua Palavra é a que cura, liberta e restaura. Eu abençoo cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, queridos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.